Esta música, vai haver aqui um desafio. Então os cavalheiros vão buscar as damas e vão cantar ao ouvido assim baixinho esta música para elas, ahn? Vá, que é para ver se se faz alguma coisa aqui esta noite. Tá? Está combinado? E depois a seguir é toda a noite, toda a noite. Então vamos lá pessoal, mais uma. Vá lá, os cavalheiros agora não podem ter vergonha. Na hora do adeus, amor, não digas nada. Saber para onde vais, faz-me o euro e o tremendo. Na hora do adeus, não ouvi-me as palavras, nem demonstras que de mim tens pena. Fecha a porta e se quiseres afeitas, volta atrás, despede-te de mim, do jeito que eu mereço. Vamos lá, como é que é? Dá-me só um beijo, meu último carinho. Finge que no fundo, teu grande amor sou eu. Andei tanto comigo, com esses lençóis do livro. Faz-me pensar que ainda me queres, na hora do adeus. Na hora do adeus, amor, não digas nada. Saber para onde vais, faz-me o euro e o tremendo. Na hora do adeus, não digas nada. Nem demonstras que de mim tens pena. Fecha a porta e se quiseres afeitas, volta atrás, despede-te de mim, do jeito que eu mereço. Abre só um beijo e o último carinho. Finge que no fundo, teu grande amor sou eu. Só um beijo, se quiseres, com esses lençóis do livro. Não digas nada. E ainda te comigo, com esses lençóis do livro. Quem metiu as bonecas ganhou um prêmio. Olha lá! Vamos lá! Não só um beijo e o último carinho Vixe que no fundo eu grande amor sou eu. A vida comigo nesses lençóis do livro Faz-me pensar que ainda me queres. Quando? Na hora do adeus. Na hora do adeus. Uau! Então meninos, deu alguma coisa ou não?